Linha 200 Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Prefácio, leitor amigo, este é um livro simples Significa unicamente continuidade Acompanhando o primeiro volume da coleção de nossos amigos espirituais Que o psicografaram em 1931 Que seria no livro Parnaso de Alentúmulo O primeiro psicografado pelo Chico Xavier Desejamos afirmar nesse entróito Nessa introdução despretencioso Que o nosso trabalho Atingindo agora em 1981 Meio século de atividades ininterruptas Com 200 livros Prossegue sobre o mesmo princípio Jesus esclarecendo Kardec E Kardec explicando Jesus Pretendemos confirmar que nessa trilha Não invocamos nenhum privilégio Reconhecemos que as doutrinas religiosas Procurando a ligação da criatura com o Criador Sempre que voltadas para o amor de Deus E para o amor ao próximo São respeitáveis e dignas das diretrizes que promovem Em doutrina espírita Na qual encontramos o cristianismo redivivo Para nós a questão é de caminho Retornando à simplicidade com que os ensinamentos do Cristo Lhe fluíram do coração No contato com o espírito humano Temos na orientação espírita cristã Uma estrada mais curta Com mais amplos lucros de tempo No esclarecimento de nós mesmos Ante a romagem da evolução Este livro, por isso mesmo É formado de páginas simples Tão simples quanto as que escrevemos Por via mediúnica Em 50 janeiros seguidos E formulamos-las em homenagem a Jesus O nosso divino mestre Que nos permitiu grafar Com o melhor de nossos sentimentos e ideais E em sinal de gratidão A todos os irmãos e amigos Que nos ampararam as forças E nos estimularam ao trabalho Linha 200 para nós Nessas páginas Expressa simbolicamente Um traço de união Constituído por 200 pontos interligados Através do qual repetimos com emoção e respeito Muito obrigada Senhor Jesus Leitor amigo Que o Senhor Jesus te recompense Emmanuel Uberaba 22 de março De 1981 Leitura 1 A viagem continua Não admitas que desalento e azedume Te anulem a confiança em Deus E em ti mesmo Estamos todos num curso de aperfeiçoamento espiritual Valendo por viagem difícil Para os cimos da espiritualidade Toda subida exige suor Se já retiraste do vale No encalço dos montes dedicados ao conhecimento superior Onde te descerrarão novas luzes Segue adiante E não desanimes Terás talvez perdido certas preciosidades Não te impressiones Sabes que os mensageiros da luz Te esperam Te esperam A frente E não te faria possível Alcançá-los Sob o peso De bagagem excessiva Provavelmente Sofreste o afastamento De amigos Não te aflijas Seguindo sempre Obterás mais facilmente As condições precisas Afim de auxiliá-los Para que te reinstalem Na equipe Pessoas amadas Resolveram descansar Sem necessidade Nas margens da senda Nas margens do caminho Impondo-te O desapontamento Da separação temporária Não te incomodes Todas elas serão compelidas Pelas circunstâncias A retomarem o caminho Sugestões de imaginária fatiga Te empalidecem o ânimo Não te deixes abater Por impressões negativas Trazes contigo O manancial da fé Sobre o qual Se te apoia A sustentação na jornada A morte Em vários casos Te haverá furtado A presença alentadora De alguém Cujo carinho Te escorava A sensibilidade No dia a dia Não te interrompas Não te interrompas Porém Essa criatura Se adiantou Na estrada De modo a aguardar-te Com mais riqueza De amor No mais além Haja o que houver Não te detenhas Imperativo Imperativo da vida De imediato Ninguém renova Pessoa alguma O Criador Imprimeu Tamanho Originalidade Em cada um de nós Que toda criatura É alguém Com traços Inconfundíveis A vista disso Em nossos grupos Familiares E sociais Somos situados Pela vida Uns À frente Dos outros Para o trabalho De amparo Recíproco Não apenas Em se tratando Do resgate Dos débitos Que remanecem De existências Passadas Mas também Afim de que Nos eduquemos Mutuamente Através De nossas Relações Comunas Nisso Reside o imperativo De nos aceitarmos Tais quais somos Indispensável Amparar-nos Escorar-nos E entender-nos Aprendamos A reconhecer Que toda criatura É portadora Da estrutura emocional Que lhe é própria Se já experimentais A segurança psicológica Suscetível De suportar Os lances difíceis Da caminhada humana Não te esqueças De que os outros Notadamente Aqueles que te cercam Nem sempre Já conseguiram A resistência espiritual Que te caracteriza Nas horas de provação Não exigem Não exija deles Atitudes Semelhantes Às tuas Esse Ainda não Tolera Agravos pessoais Sem que se lhe Desajuste A sensibilidade O outro Tudo quanto Não aguenta Não aguenta prejuízo Sem molestar-se Aquele Não sabe Separar-se Mesmo por alguns Dias Das pessoas amadas Sem abater-se E aquele Aquele outro Ainda Ignora Como atravessar Qualquer problema Afetivo Sem lesar O próprio coração Ante os obstáculos Daqueles que mais amas Ou reteando as tribulações De contos desconheces Não pronuncies Palavras de condenação Oferece-lhes Reconforto E coragem Exigências Poderiam transformar-se Neles Na chaga Invisível Do desânimo Precursora De enfermidade Ou desequilíbrio Efetivamente De improviso Não conseguimos Renovar A ninguém No entanto Podemos Reanimar Quantos Caiam Ou sofram Em nossos Caminhos De experiência Com alguma Fatia De esperança Leitura 3 Amparo Desconhecido Talvez Nada Saibas Por agora O respeito Aos obstáculos Do cotidiano No entanto É justo Reflitas Neles A afeição Que perdeste A enfermidade Que te absorveu Longo tempo A colocação profissional Que não conseguiste O negócio Que supunhas Vantajoso E cuja realização Não pudeste ver O prejuízo Em que entraste O encontro frustrado A joia Que te escapou Das mãos A festa De cuja beleza De cuja beleza Deploras Ter estado Ausente De perda Alguma Te lastimes As tuas Contrariedades Foram registradas Nos arquivos Das horas E surgirá Um dia Em que o tempo Te fará sorrir De felicidade E de gratidão Porque o entendimento Te fará reconhecer Que todas Essas provações Imaginárias Foram bênçãos De Deus Leitura 4 Serve E caminha Possivelmente Trazes o coração Preso A difícil Processo De angústia Sofreste Talvez O menos preso Das criaturas Que mais amas Perdeste O lar Que te assegurava A razão De viver Caíste Em armadilhas De trevo Que ainda Te encarceram Em amar Perpetraste Erros Que te lançam Em transitória Desvalida Ludibriaram-te Os sentimentos Com desrespeito Que nunca Esperaste Carregas A conta De débitos Que despenderás Muito tempo A resgatar Experimentaste Experimentaste Prejuízos E suportas E suportas O travo Da humilhação Padeces Padeces Enfermidades Que os próprios Companheiros Te declaram Irreversível Chora As entes Queridos Cuja existência No plano físico A morte Que todos Que todos Todos os teus problemas Serão solucionados E dissolvidos Nos arquivos Do tempo Pela onipresente Misericórdia De Deus Leitura Leitura 5 Esperança E trabalho Esperar Sim Conservar A fé Mas cooperando Sempre Com todos Os que se Empenham Na edificação Do bem Que aspiramos A atingir Nessa forma De intercâmbio Permanece O trabalho Entre os Obreiros Domiciliados Na espiritualidade E aqueles Que ainda Se encontram No plano físico Os mensageiros Do mais além Auxiliam Positivamente Nas realizações Construtivas E enobrecedoras Do mundo Entretanto Precisam Apoiar-se No esforço De base Dos companheiros Da terra O professor Ministrará O ensinamento O aprendiz Trará os valores Da atenção Para fixá-lo O musicista Transmite a melodia O instrumento Lhe proporcionará Condições Para isso O arquiteto Traçará O plano Do edifício O construtor Ajustará Os agentes Adequados A concretização Que lhe corresponde O inventor Formará O carro Que facilite A condução O usuário Saberá manejá-lo Segundo os princípios Que lhe rege A estrutura E isso Igualmente Ocorre Nas áreas Da natureza O lavrador Recebe a semente Pronta Destinada A germinação Mas é chamada A oferecer Refúgio E cuidados A transformação Da paz Entretanto Para alcançar Os fins A que se destina É imperioso Que a criatura Não a deixe Sozinha Em sua função De acordo E também Colabore com ela Na execução Do melhor A realizar Atendendo A parte De serviço Que lhe compete Fazer Leitura 6 Caminha mais alto O obreiro Do Senhor A que se reger Pela harmonia Afim de que A segurança Ele presida Todas as resoluções E atitudes Nem tão ardente No ideal Que descambe Na precipitação Nem tão estático Que apenas Viva de sonho Nem tão exigente No trato Com os outros Que se converta Em figurino De intolerância Nem tão apático Que se torne Irresponsável Nem tão fanático No trabalho Que suscite Perturbação Nem tão branco Que se faça Previsível Nem tão extremista Em questão de direito Que inspire violência Nem tão fraco Que encoraje O desrespeito Nem tão isolado Em sociedade Que se encastele Em egoísmo Nem tão agarrado Às relações De toda espécie Até que se queime No fogo Das paixões Nem tão prudente Que se atenha À frieza Nem tão destemido Que abraça Temeridade Nem tão conflito Ante as lutas E problemas Do cotidiano Nem tão despreocupado Que arroje A loucura A lógica Nos assinala Um caminho Mais alto Em todos os caminhos E nas mais diversas áreas Da vida Equilíbrio E mais equilíbrio Afim de que venhamos A identificar-nos Com o bem Sempre mais E melhor Leitura 7 A busca Todo desejo É rogativo Endereçada Às forças sublimes Que governam A vida Toda realização Em nosso caminho É oração Atendida Por semelhantes Poderes Toda aquisição Porém Exige pagamento E toda conquista Tem o preço Que lhe corresponde Acharás O que procuras Disse o Senhor Mas pagarás Igualmente Pelo que recebês Pede a beleza física E pelaás Realmente Todavia As tentações De natureza Inferior Multiplicar-te Amos anseios Roga A riqueza Material É certo Atingir E age O patrimônio Amoedado Na terra Mas a tua Aflição Na defesa Da posse Reduzirá O teu Círculo De alegria Solicita O brido Da fama Sem dúvida A popularidade Fulgurará Em teu nome Entretanto A tua paz Sofrerá Golpes Múteis Insiste Na materialização De teus propósitos Pessoais Nas linhas Obscuras Da aleviandade Ou do egoísmo E Incontestávelmente Receberás A experiência Que exiges Por tudo Em teus Eros Encontrará O elixir Amargo Destinado A própria Cúbrica Aprendamos A procurar A felicidade Propriamente Conosco Mas em Companhia Do Cristo Nosso Mestre E Senhor Logicamente Junto dele Padronizando A nossa busca Pelos seus Moldes De amor Nem sempre Marcharemos Entre aplausos E flores Mas conheceremos De perto A luta A renunciação A dor E o sacrifício Terminando Talvez O nosso roteiro Pela flagelação E pela cruz Entretanto Nessa estrada Pedregosa E sublime Escura E luminosa Tocada De feridas E respiradores Encontraremos A alegria divina Da imortalidade Por quanto Estaremos Buscando Em todos Os ângulos Da jornada A santificante Vontade De Deus Leitura 8 Na rota Evolutiva O espírito Jamais Retrocede Na viagem Da evolução No entanto Muitas vezes Embora não Perca na essência Os tesouros Adquiridos No campo Da inteligência O viajou Da imortalidade É compelido A paradas Necessárias Ao justo Refazimento Sempre que moralmente Se envolvem Compromissos Escusos Perante A justiça Da vida Semelhante Imperativo Da regeneração Na senda Do progresso Determina Dificuldades E inibições No plano Da forma Em que somos Habitualmente Internados Para essa Ou aquela Reparação No plano Físico É assim Que o malfeitor Genial Não obstante Trazer consigo O acervo Da própria Cultura Devidamente Arquivado Volta Ao corpo Enfermiço Quase sempre Para sanar Na idiotia Os desequilíbrios Ou que se fez O empreiteiro Da delinquência E ainda é aí Que todos nós Apesar de Conservarmos Intactos Adentro Do cérebro Do coração Os nossos Valores Íntimos Sem quebra De qualquer Dos recursos Que possuímos Padecemos Na terra A incursão De molestias Difíceis Tanto quanto O domínio De circunstâncias Constrangedoras A nos asfixiarem As melhores Aspirações Pagando Através Do vaso Físico Atormentado Os erros Conscientemente Cometidos No pretérito No passado Próximo Ou remoto Perante a lei De amor Que nos governa Os caminhos Lembremos Doarmos Mais ferrugem A fortura Constante Mais névoa Mais névoa De incerteza Quanto mais Confiança Suprimento Mais alto Quanto menos Bondade Sempre Mais pessimismo Quanto mais Amizade Alegria Mais pura Quanto menos Concurso Mais extensa Aversão Aversão Quanto mais Nobre O amparo Simpatia Maior Quanto menos Perdão Mais sombra De crueldade Quanto mais Amplo Amor Mais sol No caminho Quanto menos Brandura Mais aflição Na estrada Quanto mais Humildade Mais riqueza De paz Por isso mesmo Nós Armados De vontade E discernimento Somos livres Para erguer Sobre o mundo O cárcere Da dor Que nos segrega Ou para desatar As algemas Dos débitos Do passado Construindo No agora O próprio Roteiro De ascensão Águas Leitura 10 Diante Do destino Todos nós Quando encarnados Na terra Estamos Inelutavelmente Enlaçados A certas Obrigações Entre o passado E o porquê Por isso mesmo O presente Figurarmos A por estação Proveitosa A execução Daquele Ou desse Dever Condizentes Com as necessidades Que nos caracterizam Na marcha evolutiva Quando não se refiram A nossa regeneração Pura E simples Temos assim Temos assim Não somente Os prisioneiros Do cárcere Que cumprem Determinadas Sentências Exaradas Pela justiça Terrestre Mas também Os prisioneiros Das profissões E dos institutos Domésticos Das teias Da consaguinidade E das representações De caráter Do mundo Tanto quanto Aqueles que se demoram Nas grades Do obstáculo E do infortúnio Da enfermidade E da frustração Todos, porém Nessas circunstâncias Desfrutamos O direito De decidir Ainda mesmo Sobre os impedimentos E flagelações De remorso O delinquente Que espia Pode usar A obediência E a humildade Para desagravar A própria situação Ou ocorre O paralítico Parafusado Ao cátere E desfigurado E pode manejar A paciência E a conformação Adquirindo Nos outros A benção Da simpatia Não nos cabe Ouvidar Esquecer Que Se no campo Do mundo Todo o tempo Serve Como ensejo Como oportunidade De reajuste Todo dia Pode ser Um marco De início A preciosas Realizações No reino Da iniciativa Cada hora Na vida É recurso Potencial Para a criação De novos destinos Entendendo Que apenas O dever Cumprido Resgata Nos débitos Não nos esqueçamos De que pelo Serviço Espontâneo Além do quadro Das nossas Justas Obrigações Todos Conseguimos Sublimar O próprio Livre-arbítrio Atendendo Muitas vezes Muitas vezes Na Terra A multiplicidade Dos conflitos Emissionais Que nos assaltam De improviso Assinalando Deploráveis Influências Ocultas Em muitas Circunstâncias Basta Leve impulso Na direção Do bem Para que se manifestem Desesperadas Como a impedir O acesso A vida superior Na iniciação Da mediunidade Surgem Quase sempre Na forma De obsessões Marginais Ameaçando-nos As mais Belas Aspirações Tanto Quanto Na construção Da fé Viva Adentro De nosso Grupo Familiar Aparecem Na feição De desentendimento E discórdia A se expressarem Rudes E virulentas Naqueles Que mais Amamos Entretanto No exame Do problema Recorramos A quadros Simples Da natureza Toda vez Que necessitamos Rasgar Estradas Novas No seio Da gleba Anônima Duro Trabalho De educação Do solo Se faz Prescindível Sobre o chão Agressivo E áspero Picareta E trator Se mostram Necessários Reclamando-se Ainda O auxílio Do pedregulho Arestoso Na pavimentação Do caminho Antes Que o homem Se valha Dele Na movimentação Do progresso Utilizamos Do sim E do semelhante Para considerar Que também Na abertura De novas Rotas Do espírito Tarefas Sacrificiais Se existem De nós Com vistas Ao indispensável Purilamento E Assim como Os engenheiros Supervisionam A obra Confiando A bravos Rígios Habilitados A remoção Do material Primitivo Inferior Também Os instrutores Celestes Sem perdermos Entregam-nos A companheiros Mais ou menos Semelhantes A nós Que nos Desbastam No corpo Através De lutas E sofrimentos Até que Lhes ofereçamos O justo Padrão De serviço No apostolado De luz Que se propõe A veicular É por isso Que Em todos Os percalços As dificuldades De nossa edificação Para a vida eterna Realmente Não podemos Dispensar O concurso Efetivo Da paciência Porque Somente Por essa Virtude Singela E renovadora É que Poderemos Vencer As inibições Externas Com necessário Triunfo Sobre nós Mesmos Leitura 12 Paciência E natureza Quem se propõe A entesourar Paciência Observe O livro Da natureza Nossas Anotações Podem parecer Sinônimos Do óbvio No entanto O óbvio Por ser simples É aquilo que se faz Habitualmente Mais difícil De ser Pesquisado E revisto Ao sol Por exemplo Dentro da noite Em determinado Hemisfério Por mais Se lhe peça Luz plena E imediata Há que se lhe Aguardar O reaparecimento Depois de algumas horas Inútil Inútil rogar o fruto De certa árvore Até o momento Em que lhe será lícito Surgir Uma estrada Entre duas cidades Razoavelmente Distanciadas Uma da outra Não se constrói A toques de mágica Sabe-se que o carbono puro Suporta séculos e séculos De transformações lentas No subsolo Antes de converter-se em brilhante Considerando Que o espírito de sequência Assinala todas as criações da vida A impaciência Muitas vezes Suscitando Irritação E inquietude Cólera e delinquência Decorre de nossa própria incapacidade De entendimento Acerca de situações E pessoas Não solicitarás Atitude de elevação Daqueles que ainda não assimilaram Os ingredientes espirituais Indispensáveis Para construí-las Nem pedirás Alto comportamento Nesse ou naquele companheiro Que ainda não se habilitaram para isso Onde estiveres E com quem estiveres Não permitas Que as tuas esperanças Se façam exigências Ama E trabalhe Serve E auxilia Sempre Sem reclamar E acabarás compreendendo Que a paciência Construtiva Fonte de serenidade E tolerância Em qualquer Tempo Para cada um de nós É simples obrigação Leitura 13 A chave de luz Lembra-te De que ninguém avança sem companhia Toda obra pede auxílio e cooperação A árvore A árvore protege a fonte Tanto quanto a fonte alimenta a árvore O pão que extingue a fome É filho da compaixão do solo Que nutriu a semente Da renúncia da semente Que germinou para o sol E da força do sol Que amparou a terra obscura E sustentou a semente frágil Assim também Vida afora Nas empresas que o mundo te conferiu Não prescindirás de bravos amigos Que te estendam socorro E fraternidade Todavia Não basta Exponhas a outrem As necessidades que te afligem Nem vale te desmandes na queixa Encarecendo perante alheios ouvidos A angústia de teus problemas Afim de que a verdadeira amizade Se te revele eficiente E prestigiosa Indispensável saibas Abrir as portas dos corações Para que te não falte concurso Às construções da existência Corações que Muitas vezes Jazem trancados na avareza Afogados no vinagre da aflição Ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento Corações que padecem a flagelação do egoísmo A paralisia do orgulho O desvairio da vaidade A chaga da ignorância E o assalto do desalento Não te impressione, porém A seara da treva Em que se mergulha Quase todos esperam apenas A chave de luz Que lhes desserre a passagem da noite Para o dia Para a luz da libertação Avizinha-te deles com ternura e bondade Sem agravar-lhes a dor Desvenda-lhes o próprio ser Em forma de compreensão e serviço E todos virão ao teu encontro Sustentando-te os passos na tarefa A que te impuseste na vida Porque, em verdade, é da lei do Senhor Que alma alguma resista ao toque da humildade Com a chave da gentileza Leitura 14 Ante o Consolador Prometido Lembremos-nos de que Jesus Em nos prometendo a vinda do Consolador Anunciávamos, de certo Não a liberação milagrosa De nossos compromissos perante a lei Mas sim a presença da luz Que nos familiarizaria com a verdade E a verdade é que todos trazemos No pretérito do passado obscuro Certa herança de sombras Que valem por dores difíceis de suportar Na aflitiva liquidação de nossos índios Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno Os elementos indispensáveis à própria restauração Ali, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas Para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento Ali, um coração que roga em sejas As oportunidades de entendimento e renúncia em favor dos outros Para atender a recuperação de si mesmo Enquanto que, mais além Há criaturas que imploram o reencontro Com rudes adversários no reduto doméstico Irmãos que insistem em poder ter provas ásperas No campo social Em que sofrerão, de retorno As ondas de crueldade que arrojaram de si No ponto luminoso do egoísmo e da vaidade Da vida Quando, no plano físico Recebendo os recursos por que suspiram Tocam a desvairar-se na conformação e no desespero Recusando, desorientados O remédio que disputaram Em benefício da própria vida Temos, no entanto Na atualidade da Terra Por acréscimo de misericórdia divina Um grande explicador no espiritismo cristão Que nos consola E esclarece Descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem Dê serra nos horizontes sempre mais belos Para que não nos percamos No vale da indecisão Assim como o lavrador recebe o arado Para rasgar abençoado sulco no solo Tanto quanto o aprendiz Recolhe a lição para aproveitá-la Saibamos encontrar A fé que nos ampara A força necessária para a justa solução de nossas dívidas A fim de que tracemos renovado caminho Que nos conduza em paz A vitória da luz Leitura 15 Bens da vida Todos os bens do universo Essencialmente pertencem a Deus Que nos empresta A nós, criaturas de seu infinito amor Para que venhamos a assimilar com eles Os valores da evolução Bens que foram estabelecidos Para a segurança de todos Talentos Que se destinam a engrandecer a vida Em todas as direções Toda vez, portanto Em que nos apropriamos Indebitamente do supérfluo Abraçando as sugestões do abuso E da violência Geramos perturbações e desastres Que carreiam consigo O jogo asfixiante da provação Vejamos quanto ameaçaríamos a estabilidade E o valor dos bens inabordáveis Ao nosso controle humano Se o ar puro fosse submetido A racionamento De certo Não nos pejaríamos De confiar as regiões Menos simpáticas Ao nosso modo de ser A sufocação E a esterilidade Se governássemos O curso livre das águas Indiscutivelmente Estenderíamos o deserto E se a luz solar Estivesse mantida Sobre o nosso arbítrio Imperfeito Ampliaríamos demasiadamente Qualquer desequilíbrio ecológico Não ouvides Não se esqueças Que o próprio sangue Em teu corpo Se não circula Em plenitude de harmonia Converte-se De improviso Em fator de perturbação E doença Aprende a dar Do que tens E retens Para que te faças apoio As bênçãos de Deus no mundo Não apenas a cobiça A avareza de recursos Amoedados Torna o homem Indigno no progresso Mas também A sovinice de virtude Gera os tormentos Da penúria moral Tanto quanto A avareza da inteligência Cria os monstros Da ignorância Hoje Com Deus Leitura 16 Amealhando a riqueza real Não te despreocupes Da verdadeira propriedade Para que a propriedade irrisória Não te perturbe o roteiro E ensegueça o coração Há bens inalienáveis E preciosos Que podes Perfeitamente Conduzir contigo Do caminho terrestre Para o mundo espiritual Para isso É indispensável Saibas usar os talentos Que a sabedoria Da vida te confiou Cada dia Em toda parte Dispões da riqueza Das horas Para as mais nobres Aquisições Conquista Com as próprias mãos A experiência do trabalho Que te aprimora E te eleva Adquire com os próprios olhos A seleção do bem Asegurando a alegria A aqueles que te servem Arquiva nos ouvidos A prudência E a serenidade Que te conferirão A luz do discernimento Em tesoura Com o próprio verbo A felicidade de auxiliar Vazando do escrínio Da própria alma As joias da compreensão E da paz Alicerçando a alegria Onde pisa em teus pés Amealha os valores Da educação Que te possam Içar o espírito Aos sinos da cultura E do aprimoramento Não ouvides Não esqueças Que o serviço Ao próximo Que o dever Bem cumprido Que o estudo Edificante E que o gesto De bondade Nas faixas Do espaço E do tempo Constituem a bagagem Que te aliciará O tesouro Da simpatia Hoje E amanhã Aqui E além Não te limites A caridade Do menor esforço Que se estende Facilmente A preço De superfluo O dinheiro Que mobilizas Para o conforto Alheio É uma bênção Mas o esforço Que despentes Para que a vida Se faça melhor Com teu concurso É virtude rara A se te incorporar No próprio caráter Dar o que retemos É devolver ao mundo A cota De nossos débitos Mas doar A nós mesmos Em benefício Dos outros Através De nosso suor De nossa renúncia De nosso silêncio Onde nosso sorriso É realizar o investimento Da verdadeira felicidade Que nos seguirá Da sombra terrestre A luz espiritual Leitura 17 Títulos Os títulos Que exornam A personalidade Terrestre Decorrem De concessões Do Senhor Sem que lhes Possamos Menoscapar A respeitabilidade E o contexto Não fosse A hierarquia Natural Que lhes Preside Os valores A governança Dos povos Não teria Ultrapassado A barbárie A ciência Não se erigiria Intutora Da civilização O trabalho Não poderia Dignificar-se Nos quadros Do mérito E a universidade Não surgiria Entre as nações Orientando-lhes O passo Na direção Da vida maior Tanto quanto A justiça Terrena Ainda que Incompleta Ou fragmentária Não asseguraria O socorro Da ordem Nos caminhos Do mundo Que não passaria Então De pousagem Inóspita De selvageria No caos Todos os títulos Que enobrecem O homem A coletividade São oportunidades De serviço Que devemos honrar Na faixa de ação A que fomos chamados Para aprender E servir Não é, pois A fortuna Que deslustra O seu detentor Mas sim A desmedida Ambição Com que as mãos Comiçosas Se apropriam Do outro Não é o poder Do homem Que desfigura Aquele que o mantém Muitas vezes Com sacrifício É a crueldade Com que Em certos casos Venha a ser exercida Pela inteligência Insensata Que o maneja A distância Da verdadeira equidade Recordemos Que em todas As circunstâncias Da vida Constituam-se Elas De abastança Ou de carência De comando Subalternidade Compete-nos A obrigação De usar Os empréstimos Do Senhor Com respeitosa Humildade Empregando-nos No bem De todos Que é o bem De nós mesmos Enobrecendo O caminho humano E iluminando Onde estivermos Da certeza De que o título É matrícula No trabalho Da humanidade E do próprio Deus Porquanto No painel Mais simples Da senda cotidiana Recebe O Espírito Encarnado O título De homem Como degrau Primário De introdução A cidadania Celeste Leitura 18 Caridade Atitude Caridade Que se expresse Tão somente Na sessão Do supervo Pode facilmente Induzir-nos A vaidade Não é difícil Dar o que retemos No dano A virtude Genuína Pede doação De nós mesmos Através Do que temos E do que somos Em razão disso É preciso Não esquecer Que a caridade É também E acima De qualquer Circunstância O sentimento Que nos rege A atitude No templo Doméstico É compreensão E gentileza Em família É a cooperação Desinteressada E fraterna Na profissão É honestidade No trabalho É o dever Bem cumprido Na dor É fortaleza Na alegria É temperança Na saúde É presença útil Na enfermidade Na enfermidade É a paciência Na abastança É o serviço A todos Na pobreza É diligência Na direção É respeitabilidade Na obediência É humildade Digna Entre amigos Confiança Entre adversários É perdão Das ofensas Entre os fortes É o socorro Aos mais fracos Entre os bons É o auxílio Alimentando o ódio E a incompreensão A revolta E o pessimismo Nas almas Aceitemos a experiência Que o Senhor Nos reserva Cada dia Fazendo o melhor Ao nosso alcance Seja a nossa tarefa Um cântico De paz E esperança Eficiência E alegria Onde estivermos E Recebendo o divino dom De pensar E entender Irradiando os mais belos ideais Que nos enriquecem a vida Em forma de serviço Aos semelhantes A caridade será Em nossos corações A luz constante Clareando Desde as sombras Da terra Os mais remotos Horizontes De nosso luminoso Porvir Leitura 19 Objetivo Supremo Quando entregarmos A Deus Com espírito Espontâneo De tolerância E paciência Fraternidade E entendimento Aquele que nos agride Outro que nos fere E ainda outro Que nos prejudica Aquele que nos persegue Outro que nos espanca E ainda outro Que nos humilha Esperando por Deus Esperando por Deus Que a todos Nos protege E abençoa Através das suas leis De misericórdia E de justiça Continuando Sempre agindo E servindo Em auxílio ao próximo Sem reclamar E sem perturbar A ninguém Acabaremos compreendendo Que o próprio Pai e Criador Permitiu-nos O contato Com os chamados Agentes do mal Afim de vencermos O desequilíbrio Em nós próprios De modo A entrarmos Na posse Da luminosa Felicidade Do eterno bem Leitura 20 A chegada Como podes precisar O momento Que te assinalou A entrada do mundo Não podes ignorar Que uma hora Surgirá Em que deve sair dele Não ouvides Não esqueças Que o minuto de volta Será o minuto De ajustamento Na contabilidade Da vida Lembra-te De quantos Conhecem A amargura Dos que desertam No caminho Que a vida Lhes traça Quando fogem Das próprias Obrigações Afim de que Te não falte Bom ânimo A necessária Preparação Ante o inelutável Regresso O operário Que lesa A oficina Do próprio pão O homem representativo Que cai no suborno O estudante frustrado Após longo tempo De esperança e lição Oferta um desespero Que os martiriza Singela imagem De quanto se retiram Do plano físico Desalentados e irredimidos Carregando em si mesmos O farto do tempo perdido Quando não sobe A cada instante Larga as taças De fel Que a incompreensão De parentes E afeiçoados Lhes impõe A face Dos problemas E aflições E aflições Que deixaram Na retaguarda Legiões enormes De semelhantes Aprendizes Vagueiam sem rumo Tolerando os golpes Que lhes são desfechados Por lares E tribunais Em que se congregam Familiares e amigos A lhes reclamarem A exação Dos compromissos Que desprezam Acreditando-se Impunes Recorda Que amanhã Sertear naturalmente Solicitada A conta justa Do hoje E que a morte Em te ocultando A forma física Não te forrará O espírito Ao testemunho Em contexto Das próprias ações No qual De retorno A imortalidade Receberás Em reação Compulsória O fruto Da semente Que cultivaste Expressando-te A paz Ou a insegurança A alegria Ou a dor O inferno Ou o céu Segundo a tua Lavor De preguiça O trabalho Luz Ou treva Mal Ou bem 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 Obrigado.